Quando o juiz fala Soremadê, que é finalizar aquele combate que era o último, e aí nada mais tira de você aquela medalha olímpica de ouro, poxa, é um momento que eu tenho até agora na minha cabeça, dentro de mim, aquele momento em que, de maneira natural, me ajoelho no meio do xiaijô, da área de competição. Eu comparo essa alegria ao nascimento dos meus filhos, que eu assisti o parto dos dois. É uma coisa que não cabe dentro de você, né? Nascer um filho, e aquela conquista teve um sabor muito parecido. São coisas diferentes, mas com a mesma dimensão. E, ao mesmo tempo, eu tinha um sentimento de tristeza muito grande, né? Eu tinha um sentimento de tristeza porque, talvez, a pessoa mais importante que estivesse ali comemorando comigo não estava, que era o meu irmão. Então, é impressionante que... Eu acho que é difícil as pessoas passarem por um sentimento desse. Na mesma emoção, você ter os sentimentos de alegria e tristeza misturados. É difícil traduzir isso em palavras, mas é mais ou menos a emoção daquele momento. E aí Legenda Adriana Zanotto